Estamos aqui com a Elisa Torres, que é a secretária adjunta da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Hoje essa ação aqui no Itapé Cruzinho, eu queria que você falasse dos objetivos que vocês pretendem alcançar com esta ação do Outubro Rosa. O objetivo maior é conscientizar as mulheres, fazer o exame, o autoexame, que é o exame de mama e do exame colo de útero. É uma ação que o mês de outubro todinho nós estamos fazendo, desde o dia 1º até o dia 31, nós estamos indo em todas as UBS. Nós estamos com uma parceria junto com a Secretaria de Saúde para levar esse consentimento, conscientização para as mulheres da nossa Caxias. Muito bem. E vocês vão fazer outros trabalhos dentro das próprias secretarias de concentração também? Nós estamos pegando os nomes das outras secretarias, a Secretaria da Mulher está fazendo isso, para incentivar todas as mulheres a fazerem o exame. Nós vamos agendar todas elas para fazerem o exame nesse período, nesse mês. Muito bem. Muito obrigado.